Todo começo de ano aí temos vazamentos, as fotos do novo manto do Mengão e claro, todo mundo aí se atreve a estilista. E nesse vídeo nós não vamos fazer diferente, vamos aqui analisar parte por parte desse novo manto, vou dizer pra vocês o meu decreto, se eu gostei ou não e claro também se vale a pena comprar ou não. Então já vem chegando meu parceiro, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que a gente continue trazendo esses conteúdos diferentes, se inscreva no nosso canal que você vai estar ajudando e muito a gente a continuar com esse trabalho, certo? Mano, eu não vou nem enrolar muito aqui, já coloca o manto na tela aí pra gente poder analisar, porque essas são as primeiras imagens que nós temos aí, o lançamento é hoje no caso, né? Já do manto em loja, né? E cara, a gente já vê algumas percepções diferentes, né? As imagens vazadas que saíram aí nas semanas anteriores, a gente tinha uma percepção totalmente diferente dele, e muitas pessoas até dizendo que não gostavam, mas agora a gente vendo assim na loja, óbvio que tem ali a imagem um pouco mais desfocada pra poder valorizar o produto, mas mesmo assim agora um pouco mais de perto, a gente pode ver que ele é um pouco diferente do que a gente imaginava, né? O preto é a cor predominante desse manto, isso é uma coisa que é diferente, né? O preto ali geralmente fica ali um pouco mais equilibrado com o vermelho, o vermelho aqui sobressai um pouco mais, mas nesse caso específico, o preto ali, cara, apesar de estar na manga inteira, também na parte ali que entra aqui já no peito, a gente já vê ali o preto também na parte maior, assim como na gola que é toda preta. E as listas da Adidas a gente já tá acostumado, né? Agora a da cor de vermelho mesmo, e o detalhe diferente realmente é na manga, né cara? Na ponta da manga, mais especificamente falando, né? Ela é toda preta, só que na pontinha a gente vê o detalhe vermelho, e agora só falta identificar se é branco ou prateado, né mano? Porque ali a iluminação não ajuda muito, mas eu acredito que seja prateado, tá? É diferente esse, o manto desse ano, ele traz ali o branco um pouco misturado com prata, né? A gente vai ver isso aqui na numeração dos jogadores, que daqui a pouco a gente vai comentar. A gente pode ver até outras coisas diferentes também, que não sei se você reparou, na parte de baixo da camisa a gente vê a listra vermelha bem menor, né? A lista preta bem maior, a lista vermelha um pouco menor, então isso também é uma coisa diferente, né? Então vamos ver como é que vai se sair agora, por exemplo, no modelo, Diego Ribas antes, facilitava muito o nosso trabalho. Mas enfim, mano, enfim, a parte da frente é isso aí, é um pouco mais simples. Esse patch que tá no meio aí é o patch que representa os estados, o estado onde você mora, você pode personalizar, tá? Então que esse manto seja sagrado, que traga vários títulos pra gente, que é o que importa, né? Então vamos virar, vamos virar a camisa. Agora a gente já tem aqui a personalização. E o que eu falei pra vocês? O branco desse ano, ele não é só branco, ele é misturado com prata. Olha a numeração, que é diferente da anterior, né? Que a gente estava acostumado a ver. A gente vê os patrocínios, o nome também, a fonte mudou, obviamente. E a gente vê a numeração aí toda personalizada de branco e prata. Então isso também é uma novidade, é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. E agora vamos ver como que realmente a nação aí vai reagir a essa mudança. Particularmente, eu preferia a fonte anterior, do manto anterior, né? Mas essa aqui também é um pouco diferente, eu acho que eu tenho que me acostumar. Tenho que ver primeiro os jogadores dentro de campo utilizando, pra gente ter uma ideia um pouco melhor. Enfim, eu preciso ver pessoalmente pra poder dar a minha opinião. Mas, né? É diferente, mas eu gostei, tá? O preto aqui atrás, da parte de trás da camisa, também continua predominante. A gente vê aí o preto todo destacando pra caramba. A parte dentro da camisa aqui, dessa golinha, ela é vermelha, tá? Então o preto é só na parte de fora mesmo. E é um manto completamente diferenciado. A gente vê a parte de baixo também, diminuindo o relevo, né? Dessas listas vermelhas. Então realmente é um manto diferente, tá? Eles quiserem inovar tudo isso. A gente pode ver agora, eu vou até mudar aqui a imagem. Já onde tem aí o manto personalizado do Arrascaeta e do De La Cruz. De dois jogadores aí que, porra, mano, dispensam apresentações, né? O Flamengo aí com grandes contratações nessa temporada. E a gente tá com muita expectativa. Mas enfim, gente. Eu particularmente achei ele, esse manto desse ano, com muitas mudanças, tá? Eu daria uma nota... Eu vou dar uma nota 8 de 10, tá? Eu preciso tocar nele em mãos, assim, pra mim poder dar o meu veredito oficial. Mas por fotos que a gente vê que são muito reais mesmo, eu gostei. Algumas mudanças a gente olha de primeira e não aceita muito bem. Eu, de primeira ali, não aceitei muito. Até achei que não tava tão legal. Mas com essas novas imagens a gente consegue ver melhor. E, mano, agora a gente tem que aceitar, né? Independente se for bonito, feio, mano, não interessa. Eu sempre vou estar lá comprando porque eu sempre gosto de andar com o manto do Flamengo. E, claro, meu parceiro, que seja um manto repleto de vitórias. Agora o precinho, vocês já sabem, né? Aquele preço que a gente já tá acostumado. 3,50, só pra iniciar. E eu dou uma dica aqui pra vocês. Particularmente, eu vou comprar camisa lisa. Eu já falei várias vezes que eu gosto da camisa lisa porque eu não fico me preocupando com os patrocínios, né? Que, além de serem mais caros, serem salgadinhos de colocar o nome do patrocínio, que deveria ser um favor. Aquele negócio sai muito rápido, irmão. Então, eu prefiro usar ela mais lisa, assim. Então, eu recomendo você a comprar ela sem patrocínio, que eu acho que ela vai ser mais bonita. E, principalmente, você vai poder andar por aí na rua sem se preocupar com os patrocínios saindo da sua camisa. Então, essa é a recomendação minha que eu sempre deixo aqui nos vídeos. E eu espero que você adote. Se você quiser, claro, você fica à vontade do jeito que você quiser. Mas, essa é uma dica minha que eu utilizo bastante. E eu não me preocupo. Saio por aí e o manto tá aqui intacto ainda. É isso que interessa. Muito obrigado, rapaziada. O que vocês gostaram? O que vocês acharam, né? Eu falei gostaram é foda. O que vocês acharam desse manto? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!